Ave Maria do céu, ave meu Deus, DJ LK, ele destrói, a concorrência se corrói Ai, pelo menos não bate a porta na cara dos outros Segue a festa, miate, placo tá na bag, nós segue multiplicando Precisa VIP, uísque, caro de jet, nós tá surfando A cidade ploma pra otário, no pix nós tá comprando Selecionando, direcionando Já não sei mais o que eu faço da vida, vou levando na melhor forma Múvio pronto num doze, engato na frose, certo, bomba a plataforma Tadia, alegria, brama, gelada, claro que nós toma na sombra Morando a cor do pecado, marquinha de salto, de longe me ganho Hoje tá Mac, tem bala, doce, MD, pintando set, desenvolto, vivo minha arte Tendo meu dom, sei que você vai se envolver, clima de verão, funk pagodão Hoje tá Mac, tem bala, doce, MD, pintando set, desenvolto, vivo minha arte Tendo meu dom, sei que você vai se envolver, clima de verão, funk pagodão Eu sei que nosso pacoteiro hoje deu bom, chama as puta, presença, ocasião Manda-se o bichão, dom, dom, perião, fica tranquita com os dracxavão Seu fim é triste ser de quatro, sua cara vai no colchão, é que elas posa no pai E os olhos brilham, nas antigas nem me olhava, nem me via Hoje as minhas levadas, ela admira, até tá comigo na pista Só porque é eu que tô na mídia Hoje o placo pra taco passou com o moleque do torro que elas quer colar Na antiga tirava mó mala, nem na minha cara, vários pra julgar Jofalgo na minha quebrada, trajado de croco dentro da vela O boca podre só tem que me acompanhar E de velar com as bitch, eu vou de jet, Djokovic, Holanda, ho De double, exposa nos drac da leste, vem paniquete E convoca as damas de luxo que hoje meu bode te deixa De velar com as bitch, eu vou de jet, Djokovic, Holanda, ho E double, exposa nos drac da leste, vem paniquete E convoca as damas de luxo que hoje meu bode te deixa em xeque No calçadão da praia, curtindo a brisa do mar Avistei duas morenas jogando bundão pro ar Producida na prainha, fez seu bros e fez marquinha Quero ver quem vai chegar Vê que é hit de verão que roubou seu coração Então aumenta o volume que vai ficar bom Só de 40 graus e com céu azul Vou convidar as gata pra tomar royal salu Chama as amiga, leva os meus parceiro Vamo lá pro barco, vamo fazer um salseiro Verão e revoada, andam lado a lado No beat do LK, ela joga a bunda pro alto Joga, 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 joga a bunda pro alto No beat do LK, ela joga a bunda pro alto Joga, 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 joga a bunda pro alto Tô no beat do LK, ela joga a bunda pro alto Acordei de soar, no clima tá 40 graus Clima é propício pra descer pro litoral Então apita, liga as loucas que hoje vai ficar legal Não importa, S8 da manhã, é marcha a parte O litoral, paraíso tropical Hoje é o destino do ex, convoca as fachas Aí os passes que hoje o resumo é ficar crazy Já passei se a de blue, a siroque, a de gold E pantou, e de oi, a sala, o porta, a mala de boke Chegou o final do ano, eu vou descer pra baixada Já tô no engate com as band das lindas A destino é a capa, o cão de nós vai fazer nadar Com os maloqueiras, forte a rosa, curte a vida E elas amam essa vida Chama suas amigas, bem toda desinibida De top, tanto a dança de paquinha A cara vem no tiro do bobby, que ela usa a unha Diz ela ser da fina bolada Os que vai no peão de body do cabelo Copito tá tapando a placa Era linda, doce, delicada Desde cada, tá sempre sorrindo Mas tá bem, é firme, não é a palavra Se tudo é mancada, é granada, é ser pino Calma, baby, que eu tô indo Hoje é noite, eu tô na roça Adoro, te vejo, eu tô indo Mas te receita, não é a melhor proposta De todo jeito que cê gosta Delirando nas escuvadas do seu corpo Gosta quando me provoca Embora de cota pra me deixar louco Se tu quer com carinha, eu vou pôr Se tu quer com pessoas, eu segura Só colocadão Tu me dá cidadão Tudo dentro da nossa loucura Se tu quer com carinha, eu vou pôr Se tu quer com pessoas, eu segura Só colocadão Tu me dá cidadão Tudo dentro da nossa loucura Aquela vem no tiro do bobby, que eu já unha Diz ela ser da fina bolada Esquivar no peão de bandido Cabelo com pedido Tá tampando a placa Aquela linda, doce, delicada Desde o cara tá sempre sorrindo Mas também é firme nas palavras Tudo é bancada, ganada, sempre indo Calma bebê que eu tô indo Hoje a noite é toda nossa Adoro te ver sorrindo Mas te ver soltando É a melhor proposta Todo jeito que cê gosta Delirando nas escuvadas do seu corpo Gosta quando me provoca Embora de cota pra me deixar louco Se tu quer com carinha, eu vou pôr Tu quer com pessoas, eu segura Só colocadão Tu me dá cidadão Tudo dentro da nossa loucura Se tu quer com carinha, eu vou pôr Se tu quer com pessoas, eu segura Só colocadão Tu me dá cidadão Tudo dentro da nossa loucura Tô no barraco do Aladdin E hoje eu tô queen Hoje eu só quero curtir minha onda Pode até falar mal de mim Mas não tô nem aí Não é vocês que pagam minhas contas Deixa eu fumar o meu fini Eu tô japonêsim Hoje eu só quero curtir minha onda Pode até falar mal de mim Mas não tô nem aí Não é vocês que pagam minhas contas Fumo, mas é com meu dinheiro Fala dor, fala, fala Mas fala o tempo inteiro Não entro em desespero Mesmo fazendo errado ou certo Eles falam do mesmo jeito Invejo Mas tá ligado? Eu não invejo eles Quando eu passo Eles falam Eu quero ser ele Mas pra ser igual a mim Tem que ser mais crazy Então segura A predada Põe o capacete Esse hit Estourou na onda da droga Desculpa se a fumaça E minha voz te incomoda Quando eu tô louco O bagulho fica até mais foda É claro Tinha que ser o Bill Flor da Nova Tinha que ser o Bill Flor da Nova Tinha que ser o Bill Flor da Nova